E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer mais uma aula do nosso curso gratuito, dessa vez a aula número 6 onde vamos falar sobre handicap asiático, vamos explicar tudo aí sobre handicap asiático o que é, como funciona, por que utilizar, até porque o handicap asiático é o principal mercado que eu trabalho nas apostas esportivas eu só trabalho em handicap asiático e em goals, então eu vou estar explicando para você todos os detalhes para que vocês possam utilizar esse mercado e para quem não sabe, muita gente acha que o handicap asiático é um bicho de sete cabeças então eu vou estar explicando nesse vídeo aqui para vocês, beleza? Separei oito slides e aí a gente vai conferir um pouquinho aqui sobre esse mercado de handicap asiático vamos lá, o que significa handicap asiático? o handicap asiático nada mais é do que você dar uma vantagem para uma equipe ou uma desvantagem para essa equipe o handicap asiático é uma coisa que existe há muito tempo nas apostas esportivas e existem mercados que não são equilibrados, que tem odds bem baixas para uma equipe e odds bem altas para outra equipe então para que você não aposte em odds baixas, você vai ter a possibilidade de pegar a principal linha a linha principal do jogo e aí você vai conseguir pegar uma melhor odd lembra que na aula passada nós definimos aqui um método de aposta e nesse método de aposta nós colocamos ali uma odd para se trabalhar em próxima a 1,80 e 2,20 então para que a gente possa apostar em handicap asiático a gente vai ter que pegar as linhas do jogo as linhas principais que vão estar basicamente nessa odd aí entre 1,80 e 2,20 mas para isso nós vamos ter que dar vantagens a equipes que são zebras e nós vamos ter que dar desvantagens a equipes que são grandes favoritas você vai perceber aí que vamos dar alguns gols ou vamos tomar alguns gols das equipes e eu vou explicar com mais detalhes sobre isso para vocês nos próximos slides beleza? vamos lá para o próximo slide aqui por que é que você deve utilizar o handicap asiático? primeiro motivo, os limites são mais altos você vai ter a oportunidade de apostar em vários mercados existem vários mercados nas casas de apostas mas nem todos eles vão ter limites altos de apostas você que é um cara que está iniciando nas apostas talvez não se preocupe muito com isso mas lá na frente, com certeza, isso vai ser uma preocupação à medida que sua banca for crescendo à medida que sua stake for aumentando e à medida que você for trabalhando com bancas mais altas seja para você, seja para os seus investidores seja para os sindicatos que você possa atuar seja para os seus clientes se você atua como um tipster então isso tudo vai começar a fazer sentido para você à medida que a sua responsabilidade for aumentando então você vai ter que se preocupar bastante com a questão dos limites até porque se um mercado não tiver limite para que você possa colocar sua aposta para os seus investidores ou até mesmo para os seus clientes então essa aposta não vai fazer sentido para você então através dos handicaps asiáticos você vai ter a opção de apostar com os limites mais altos então você vai conseguir apostar valores mais altos nesses mercados o segundo ponto são as odds mais altas geralmente você vai encontrar odds mais altas nos handicaps asiáticos você vai perceber que um handicap asiático é igual a um outro mercado por exemplo, você vai encontrar um handicap mais 0.5 que é a mesma coisa da dupla chance de uma equipe para vencer ou empatar é a mesma coisa do mais 0.5 só que aí você vai perceber que no handicap asiático além de você encontrar um limite mais alto no mais 0.5 você vai também encontrar uma odd mais alta nesse mais 0.5 da mesma equipe no mesmo jogo então existe essa diferença e a mesma coisa de menos 0.5 também que é como se você estivesse apostando na vitória da equipe então você vai ter ali tanto a odd mais alta quanto o limite mais alto apostando no menos 0.5 ao invés da vitória da equipe em si ao invés do ML você vai perceber que existem essas diferenças aí porque o handicap asiático é um mercado mais profissional onde as casas de apostas profissionais trabalham beleza? o terceiro ponto é a possibilidade de pegar odds na faixa de 1.82 2.20 foi o que eu comentei no início com vocês então se você tem uma vitória de uma equipe com odd de 1.10 1.15 1.20 por exemplo ao invés de você pegar essa vitória da equipe você dá uma vantagem para o adversário você coloca uma desvantagem na sua na sua aposta na equipe que você está apostando e aí você consequentemente consegue pegar uma odd mais alta beleza? eu vou citar um exemplo aqui mais para frente para vocês para que vocês possam entender melhor mas de início são esses três pontos aqui fundamentais que fazem com que você deva utilizar aqui o handicap asiático como seu principal mercado de aposta vamos lá para o exemplo nós temos aqui um jogo do campeonato brasileiro esse jogo foi dia 5 de dezembro de 2019 isso não é um exemplo fictício essas odds são reais eu estou utilizando como base aqui odds da Bet365 e aí nós temos aqui Flamengo contra Avaí se eu não me engano foi a última ou penúltima rodada do campeonato brasileiro Flamengo para vencer nós temos odds de 1.10 o empate está pagando 9.5 e a vitória do Avaí está pagando 19 você faz sua análise desse confronto aqui e aí você define aqui Flamengo favorito eu acredito que o Flamengo possa vencer acredito que o Flamengo possa golear a equipe do Avaí mas essa odd para mim não tem valor é um odd baixa que dentro do meu método de apostas ela não vale a pena eu preciso pegar odds entre 1.80 e 2.20 então não faz sentido eu fazer essa aposta aqui na vitória do Flamengo muito menos apostar no empate ou na vitória do Avaí até porque eu não acredito que ele possa vencer ou empatar e aí nós vamos lá para a linha de handicap as linhas principais de handicap nós temos aqui a linha no menos 2.5 e a linha no mais 2.5 então quer dizer o que? que o Flamengo ele entra com a desvantagem de 2.5 gols e até por isso nós encontramos uma odd de 1.90 e se eu apostar do lado do Avaí nós temos uma vantagem de 2.5 gols e nós temos uma odd de 1.95 o que é que significa isso aqui? isso aqui significa que se eu for apostar no Flamengo ele já começa perdendo o jogo por 2.5 gols então o Flamengo precisa vencer por 3 gols de diferença ou mais para que eu possa ganhar a minha aposta com cotação de 1.90 se eu for apostar do lado do Avaí nós temos aqui uma vantagem de 2.5 gols então é como se o Avaí começasse a partida já ganhando de 2.5 gols então para ele para a gente perder essa aposta o Avaí precisa perder por 3 gols de diferença ou mais e aí se a gente ganha nós temos aqui uma odd de 1.95 e agora vocês podem olhar uma outra vantagem aqui do Handicap Asiático que seria o quarto ponto que nós apostamos nós apostadores profissionais apostando nas linhas de Handicap é isso aqui aqui nós temos 3 possibilidades de aposta 1x2 que é o caso empate ou fora e aqui nós temos somente 2 então você reduz as probabilidades de chance de acontecer os eventos em vez de você dividir por 3 você acaba dividindo por 2 então aumentando a sua probabilidade de ganhar a sua aposta beleza? ou é um lado ou é um outro então você escolhe aqui enquanto que no 1x2 você tem 3 possibilidades de escolha o que diminuir as suas probabilidades de ganho beleza? então vamos lá passando aqui o slide nós vamos ter os tipos de Handicap nós temos Handicap Europeu Handicap de Resultado Handicap e Handicap Asiático as casas de apostas podem trazer as nomenclaturas nesses 4 formatos aí o que vai confundir um pouco o seu entendimento do que seria aquele mercado se um cara for iniciante ele acha que o Handicap Europeu é a mesma coisa do Handicap Asiático ele está enganado se ele acha que o Handicap Asiático é a mesma coisa do Handicap de Resultado ele está enganado se ele acha que a casa de apostas que ele aposta principalmente se ela for casa de apostas europeia e ela não diferencia se aquele Handicap Europeu ou é Asiático pode ter certeza que se a casa é Europeia então ele vai trazer um mercado de Handicap Europeu e aí muito apostador se engana ao apostar aqui pensando que está apostando em Handicap Asiático existe uma diferença entre todas essas nomenclaturas aqui e eu vou explicar a diferença delas para vocês beleza? vamos lá então Handicap Europeu você pode encontrar por aí um Handicap Europeu menos um e meio numa casa de aposta e esse Handicap menos um e meio significa o que? que o time precisa vencer por dois gols de diferença mas você pode também encontrar um Handicap Europeu menos um para a equipe e o que significa esse menos um? se ele for europeu a equipe obrigatoriamente precisa vencer por dois gols de diferença ele não devolve enquanto que o Handicap Asiático ele acaba devolvendo se o número de gols que a equipe vence foi igual ao Handicap que você deu a desvantagem que você deu então nós temos aqui um Handicap Asiático menos um que é diferente do Handicap Europeu menos um no Handicap Asiático menos um ele acaba devolvendo a aposta se a equipe vence por apenas um gol de diferença assim como no Handicap Asiático mais um ele acaba devolvendo a aposta se a equipe perde por um gol de diferença beleza? as casas de apostas trazem desses três formatos aqui mas dá no mesmo Handicap Europeu é a mesma coisa de Handicap de resultado e Handicap de resultado é a mesma coisa de Handicap se a casa de apostas que você trabalha ela é asiática então ela vai trazer somente o Handicap Asiático então por isso que eu sempre bato nessa tecla utiliza em casa de apostas profissionais utiliza em casa de apostas asiáticas todos os mercados que uma casa de apostas asiática for trazer será o Handicap Asiático e aí você vai poder realizar suas apostas com mais tranquilidade apostando em mercados profissionais beleza? vamos lá para a próxima aula aqui próximo slide né? tipos de Handicap Asiático eu já falei sobre os tipos de Handicap agora os tipos de Handicap Asiático são muitos você pode perceber aqui que existe o Handicap inteiros mais 1 menos 1 mais 2 menos 2 mais 3 menos 3 e etc eu vou explicar o que cada um funciona o que precisa acontecer para que você possa ganhar sua aposta mas também existe aqui os Handicaps de 6 né? mais 0.5 menos 0.5 mais 1.5 menos 1.5 mais 2.5 menos 2.5 e etc assim como também existem aqui os Handicaps de quartos mais 2.25 mais 0.25 menos 0.25 mais 0.75 menos 0.75 mais 1.25 menos 1.25 e etc vamos lá começar aqui pelos Handicaps inteiros nós temos aqui o mais 1 onde se você aposta no equipe mais 1 isso quer dizer o que? que a equipe não pode perder por 2 gols de diferença ou mais se ela empata se ela vence você acaba ganhando a sua aposta agora se ela perde por 1 gol de diferença a aposta é devolvida e se a equipe perde por 2 gols de diferença ou mais aí você acaba perdendo a sua aposta beleza? e aqui nós temos o menos 1 que seria o contrário então se você tem um jogo de futebol onde as linhas principais onde a linha de um time está no mais 1 consequentemente do outro lado para a equipe adversária nós vamos encontrar o menos 1 e nesse mercado aqui o que precisa acontecer é que a equipe precisa vencer por 2 gols de diferença ou mais para que ela possa ganhar a sua para que você possa ganhar a sua aposta beleza? se ela empata ou perde a sua aposta é perdida o outro lado do handicap é o que vai ser o ganho aqui é o mesmo significado só que aí você vai em vez de dar um gol de vantagem ou desvantagem você vai dar 2 gols para o seu adversário fazendo com que para ele perder essa aposta aqui de mais 2 é o time precisa perder por 3 gols de diferença ou mais se ele perde por 2 gols de diferença a aposta é devolvida e se ele perde por um gol de diferença empata ou vence a sua aposta é ganha beleza? sabendo disso o mais 3 e o menos 3 vai ser a mesma coisa se você aposta no menos 3 de uma equipe isso significa que a equipe precisa vencer por 4 gols de diferença ou mais beleza? e se você aposta no mais 3 de uma equipe isso significa que a equipe pode perder até por 2 gols de diferença se ela perde por 3 a aposta é devolvida se ela perde por 4 a aposta no mais ela é perdida e se a equipe perde por 2 por 1 empata ou vence a sua aposta é ganha aqui beleza? esses são os significados de handicap inteiro que pode se estender aqui para o mais 4 menos 4 mais 5 menos 5 isso vai depender do favoritismo da equipe da diferença do potencial de cada uma beleza? passando aqui para o próximo nós temos os handicaps de meia e aí complica um pouco mais e o pessoal tem um pouco de dificuldade para entender isso aqui o que significa o handicap de meia significa o que? você está dando meio gol para a equipe então quer dizer o que? se ele está meio gol se ele perde por um gol de diferença ele perde a aposta se ele ganha ou empata ele está ganhando a partida e você ganha a aposta porque é meio gol beleza? aqui o menos 0.5 você está dando meio gol para o adversário então quer dizer o que? que ele precisa fazer pelo menos 1 para vencer a partida ele precisa vencer para que você possa ganhar a aposta se ele vence por um gol de diferença ou mais você ganha note que o significado desse mais 0.5 é a mesma coisa da dupla chance e o menos 0.5 é a mesma coisa da vitória da equipe ou do ML do Moneyline significa o mesmo aqui só que aí se você aposta em handicap asiático você vai encontrar odds mais altos e limites mais altos também beleza? e aqui nós temos o mais 1.5 e o menos 1.5 o que significa isso aqui? é a mesma coisa desse só que aí você está dando um gol a mais fazendo com que no menos 1.5 o time obrigatoriamente vença por 2 gols de diferença e aqui possibilite você perder por ao menos 1 se você perde por 2 você ganha se você perde por 2 você perde a sua aposta beleza? no mais 2.5 menos 2.5 é a mesma coisa só que você está dando um gol a mais e etc isso aqui se estende por muito mais linhas menos 3.5 menos 4.5 e assim por diante beleza? e o handicap de quarto nós temos o handicap de quarto que seria aqui o mais 0.25 menos 0.5 o que significa para você ganhar a sua aposta no menos 0.25 a equipe tem que vencer se a equipe empata você perde metade da sua aposta nessa linha aqui de quarto existe a possibilidade de você ganhar metade da sua aposta ou perder metade da sua aposta como aqui no handicap inteiro existe a possibilidade de a aposta ser devolvida aqui no handicap de meio não existe a possibilidade de ser devolvida a aposta ou é ganha ou é perdida e aqui no handicap de quarto ele nem é nenhum nem outro é o meio termo dos dois ou você ganha metade ou perde metade ou ganha inteiro então note que o mais 0.75 é como se fosse o meio termo do mais 0.5 e o mais 1 aí dá o mais 0.75 assim como o menos 0.75 é o meio termo do menos 0.5 e o menos 1 então se você já sabe o significado desse handicap de todos esses handicaps inteiros você já sabe o significado de todos esses handicaps meios para que você possa entender os handicaps de quarto vai ficar mais fácil ainda porque vai ser o meio termo dos dois beleza assim como o mais 1 e meio mais 1.25 é o meio termo do mais 1 e o mais 1 e meio então o que é que precisa acontecer aqui para que você possa ganhar essa aposta se você aposta no mais 1.25 de uma equipe você está apostando que ele tem mais 1.5 gols então para que você possa ganhar essa aposta essa equipe não pode perder por mais de um gol de diferença beleza se ele perde por mais de dois gols de diferença a aposta é perdida se ele perde por um exato um gol de diferença a aposta é meia ganha beleza e se ele perde ou se ele empata ou vence então a sua aposta é ganha beleza isso aqui é um pouco do significado de cada handicap sabendo a diferença aqui os handicaps inteiros e meia e agora eu vou mostrar uma tabelinha de handicap que vai ficar muito mais fácil o entendimento para vocês olha só como funciona um handicap asiático essa tabela aqui vocês vão encontrar no meu site eu vou deixar o link na descrição ou até mesmo vocês podem tirar um print dessa tabela tira um print aí dessa tabela salva compartilha estuda cara dá uma olhada em cada linha sempre que você for apostar vem para ela procura entender o significado para que você possa realizar suas apostas com mais tranquilidade aqui existem as legendas então significa o que? no verde significa que se você aposta aqui nesse mercado você ganha se a equipe ganha por dois gols de diferença ou mais está tudo verdinho o que significa a aposta é ganha se a equipe ganha por um gol de diferença aí aqui nesses mercados vão ser ganhos o menos 0.75 com gol de diferença ganha apenas metade olha só a legenda aqui e taz branco aqui significa o que? que a aposta é devolvida então se a equipe ganha por um gol de diferença no menos 1 a aposta é devolvida e aí que se der empate se der empate no jogo e você aposta no menos 1.5 ou até o menos 0.5 se der empate você perde está vendo a legenda aqui significa perdida então essa cor vermelha aqui o círculo vermelho significa que você perdeu a aposta o menos 0.25 se você aposta e o time ganha por dois gols de diferença você ganha a aposta se o time ganha por um você ganha a aposta se der empate você perde metade se o time perde por um gol dois ou mais aí você perde a aposta então você tem a possibilidade de estudar através das linhas nessa vertical aqui ou você pode estudar pelo resultado da partida que é uma possibilidade também ou até sempre que você tiver dúvidas sobre determinado mercado olha só o handicap 0 que eu não comentei aqui o handicap 0 se o time ganha por um gol ou dois de diferença você ganha a sua aposta se der empate a aposta é devolvida e se ele perde por um gol de diferença dois ou mais a sua aposta é perdida então sabendo disso você vai conseguir realizar suas apostas com muito mais tranquilidade e espero que essa tabelinha aqui possa te ajudar como eu falei existem handicaps mais agressivos linhas mais confortáveis aqui essa linha os handicaps eles se estendem não somente para essas linhas mas como eu já comentei com vocês mais 2,5 mais 3,5 mais 4,5 e assim por diante vai ser o mesmo significado disso aqui só que você vai estar dando ao invés de 1 você vai dar mais 4 gols entendeu e aqui também é a mesma coisa ele não vem só até o menos 1,5 ele vem até o menos 2,5 menos 3,5 menos 4,5 só que o que muda ao invés de você dar um gol em meio a equipe você está dando mais 2,5 3,5 4,5 e assim por diante beleza então essa foi a nossa aula aqui sobre handicap asiático uma aula bem completa a mais completa que você vai ver aí na internet sobre o handicap asiático espero que vocês tenham gostado desse vídeo inscreva-se no canal nosso canal aqui tem mais de 5 mil seguidores eu já tive um canal com mais de 100 mil seguidores foi o primeiro canal das apostas esportivas no mundo a chegar a essa marca e acabei perdendo o canal por conta dos problemas do youtube ao divulgar casa de apostas tanto é que aqui você não vai ver nenhuma tela de casa de apostas apesar de no link aí na descrição vai ter o link da 18bet que você pode se cadastrar eu vou te redirecionar para o meu site você pode aproveitar o bônus é uma casa de apostas profissional onde você vai aproveitar todas as linhas de handicap com bons limites e boas odds uma cobertura completa das linhas asiáticas das principais linhas de handicap dos mercados dos principais campeonatos do mundo espero que você se inscreva no canal deixa o gostei no vídeo clica no joinha aí embaixo comenta sobre o que você achou desse conteúdo deixa seu feedback compartilha com seus amigos apostadores que sentem dificuldade de apostar no handicap asiático e de entender esse mercado me siga em outras redes sociais o instagram telegram facebook meu próprio site acessa todos os conteúdos todos os links vão estar na descrição e é isso quero te agradecer pra você acompanhar esse conteúdo até aqui e quinta-feira a gente volta com mais conteúdo aqui é um curso gratuito totalmente gratuito conteúdo de muita qualidade que eu estou disponibilizando pra vocês espero que vocês aproveitam aí nessa quarentena que estamos vivendo e é isso valeu e até o próximo vídeo